Se você achava que o universo visível era formado principalmente por estrelas, poeira e galáxias, bem, você está certo. Mas isso está longe de ser toda a história. Quando olhamos para o universo em si, notamos que a maior parte é um vazio negro, como um oceano escuro. Mas isso porque na luz visível, o universo é mais escuro do que imaginávamos. Mas agora, existem regiões lá fora que são verdadeiros voids, como se fossem buracos imensos e quase sem nenhuma estrela ou galáxia. Esses são super vazios. Regiões no espaço que parecem ter engolido toda a matéria ao redor. Nelas, praticamente não há galáxias ou estrelas. Quase nada. Apenas um silêncio cósmico que desafia tudo o que conhecemos sobre o universo. Mas o que são essas regiões? Por que elas existem? E o mais importante, o que elas revelam sobre a estrutura do cosmos? Eu sou o Gabriel Nogueira e você é sempre muito bem-vindo por aqui. E hoje, prepare-se para se perder no nada. O universo pode parecer caótico à primeira vista, cheio de galáxias espalhadas aleatoriamente. Porém, quando olhamos em grande escala, descobrimos um padrão. O universo é como uma teia cósmica, com filamentos de matéria conectando galáxias e aglomerados. Esses filamentos, na verdade, são as próprias galáxias, que quando vistas de longe, parecem que estão muito próximas umas das outras, de forma que parecem formar uma teia, um caminho brilhante. E entre esses filamentos, existem vazios imensos. E esses são super vazios, ou super voids em inglês. São regiões do espaço que contém pouquíssima matéria visível. Imagine uma bolha no universo, com centenas de milhões de anos-luz de diâmetro, e quase completamente vazia. O tamanho desses vazios é assustador. Quando eu disse que eles são imensos, eu não estava exagerando. Alguns chegam a ter mais de um bilhão de anos-luz de extensão. Um dos mais famosos é o super vazio de Boots, descoberto em 1981. Ele tem cerca de 330 milhões de anos-luz de diâmetro. Nessa extensão de espaço, os astrônomos normalmente esperariam ver algumas milhares de galáxias. Mas, até o momento, o vazio de Boots revelou apenas algumas poucas galáxias. E sua distância da nossa galáxia também é imensa, estando a 700 milhões de anos-luz da Via Láctea. Apesar de ser quase inteiramente vazio, já foi detectado algumas galáxias relativamente brilhantes dentro dele. O membro mais brilhante do vazio é Marcarian 845. Uma galáxia rara que apresenta um núcleo brilhante que emite muita luz ultravioleta e raios-x. Provavelmente vindos de um buraco negro supermassivo. Em Marcarian 845, a visão ao redor pareceria extremamente escura. Com menos galáxias visíveis do que da nossa visão da Via Láctea, por exemplo. Essa escassez criaria uma sensação de isolamento cósmico. Imagine um farol no meio do oceano. É assim que Marcarian 845 pareceria. Uma ilha de luz em um mar de escuridão. Mas como o universo pode criar regiões tão vazias? Isso ainda é um dos grandes mistérios da cosmologia moderna. A principal hipótese hoje envolve a inflação cósmica. A ideia é a seguinte. Nos primeiros momentos após a criação do universo, o espaço-tempo aumentou de tamanho quase imediatamente. Desde então, aprendemos que durante essa fase curta de duração, conhecida como inflação, a matéria não era distribuída igualmente devido a flutuações cósmicas. Ou seja, em algumas áreas do universo, a matéria era mais densa do que outras áreas. As áreas mais densas de matéria logo formaram as galáxias. E a gravidade acabou as unindo, formando os aglomerados de galáxias que conhecemos hoje em dia. Já outras áreas eram menos densas e continham um número pequeno de galáxias, resultando em vazios e super vazios. O resultado? Uma teia cósmica com grandes espaços quase desprovidos de matéria. Algumas teorias mais ousadas tentam explicar esses vazios com fenômenos exóticos, como interações com universos paralelos ou flutuações na energia escura. Mas nada disso foi confirmado até hoje. Ao estudar um mapa cósmico em radiação de micro-ondas, os astrônomos notaram que a cerca de 10 bilhões de anos-luz da Via Láctea, em direção à constelação de Eridanus, há uma mancha fria e incomumente grande. Para explicar por que essa porção do espaço apresenta uma pequena, ainda que perceptível, diferença de temperatura, os astrônomos atribuem a mancha fria a um vazio. Não qualquer vazio, mas o maior que existe de longe, estendendo-se por 1,8 a 2 bilhões de anos-luz de diâmetro. Ele foi chamado de Super Vazio de Eridanus, ou Vazio Gigante da Mancha Fria. Seu tamanho é seis vezes maior que o vazio de Boots, que já é gigantesco, e contém muito menos galáxias do que o esperado para essa escala. Os astrônomos atribuem essa região fria a um vazio, por causa de algo chamado Efeito Sanches-Wolf Integrado. Parece complicado de entender, mas não é. Esse efeito acontece quando a luz do fundo cósmico, que é a luz que foi gerada no início do universo, atravessa regiões gigantescas com pouca gravidade, como os super vazios. Por causa da expansão acelerada do universo, a luz acaba ganhando um pouquinho de energia quando entra dentro deles. Mas no caso do Vazio de Eridanus, o que se observa é o oposto. A luz parece mais fria, como se tivesse perdido energia. Esse efeito só faria sentido se o vazio fosse realmente enorme como observado. Ainda há alguns debates sobre a real natureza desse vazio. Pode ser a junção de vários vazios menores, e não um super vazio único. Ou talvez seja algo que desafia a cosmologia atual, como efeitos de universos paralelos. Sim, isso já foi cogitado, mas é altamente especulativo. E também há outra teoria, reconhecidamente absurda. Ela foi proposta por Laurence Hudnik, da Universidade de Minnesota. Ele propõe que o vazio de Eridanus não é um vazio convencional, mas um buraco negro, que consumiu toda a matéria em sua vizinhança. Além disso, ele e sua equipe acreditam que a energia escura, a força responsável pela expansão acelerada do universo, é apenas uma ilusão provocada pelos efeitos gravitacionais de um buraco negro imensamente grande, para não mencionar muito poderoso, que se encontra na borda do nosso universo observável. Claro, talvez o ponto frio não seja um vazio. Aliás, existe a possibilidade de um ponto frio em si nunca ter existido, embora novas pesquisas sugiram que isso seja improvável. De qualquer forma, essas estruturas são fascinantes. No meio da vastidão cósmica, o super vazio são lembranças silenciosas de que o universo, mesmo sendo repleto de galáxias, ainda é dominado pelo vazio. E talvez seja no silêncio desses buracos cósmicos, que estejam escondidas as respostas mais profundas sobre a origem de tudo. O哪ı é que vimos? Oризão Oризão Legenda Adriana Zanotto